A diversidade cultural, a história e curiosidades sobre Belo Horizonte na nossa nova série de reportagens. Conheça o Bibliodrama, gênero de evangelização que está com curso com inscrições abertas. E tenha ainda como funciona a política de preços dos combustíveis no Brasil, desde as refinarias até o nosso bolso. Isso e muito mais no Horizonte Notícia que começa agora. Desde o dia 15 de dezembro de 2017, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade se prepara para as celebrações da Padroeira no próximo dia 15 de setembro. Em março, em consonância com a campanha da fraternidade, o tema da novena será Mulheres que Sofrem com a Violência. O dia 15 é uma data especial para os fiéis e devotos da Padroeira de Minas Gerais. Momento em que a comunidade católica se reúne no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade para participar da reza da missa e da novena jubilar. A novena de Nossa Senhora da Piedade acontece aqui na Basílica Santuário todo dia 15 de cada mês. Iniciando, portanto, em dezembro até a festa da Padroeira que é dia 15 de setembro. Uma oportunidade para fecundar a devoção e dar a ela muita força e essa claridade que vem da devoção à Nossa Senhora, porque ela é mãe, mas é ao mesmo tempo inspirando-nos discípula exemplar. A novena jubilar de Nossa Senhora da Piedade vai terminar em agosto, um mês antes da celebração dedicada à Padroeira dos Mineiros. Um momento em que a Arquidiocese de Belo Horizonte pretende fazer a dedicação do título de Basílica à Igreja das Romarias. Nós estamos nos empenhando para reformar a Basílica das Romarias, que será dedicada, assim como a Basílica da Piedade aqui na Hermida da Padroeira também o foi. Na mensagem para a Quaresma, o Papa Francisco convidou-o para as 24 horas para o Senhor, ou a celebração do Sacramento da Reconciliação, num contexto de adoração eucarística. A proposta é para que nos dias 9 e 10 de março, as igrejas das dioceses de todo o mundo deixem as portas abertas ininterruptamente, oferecendo aos fiéis a possibilidade de acesso à confissão e à adoração eucarística. Essa é a quinta edição da iniciativa, em que o pontífice também encontrará os missionários da Misericórdia, que têm missão de levar o Sacramento da Reconciliação nos cinco continentes, dois anos após o Jubileu da Misericórdia. Em 2013, o Papa Francisco afirmou que estamos numa nova etapa evangelizadora, que deve ser marcada pela alegria e alertou para a necessidade de se rever o processo de transmissão da fé. É pensando nessa nova mudança que uma nova ferramenta vem se destacando como missão pastoral, o chamado Bibliodrama. Conheça mais sobre o trabalho. O Bibliodrama é uma técnica que foi criada na Alemanha com finalidade terapêutica. Anos depois, foi desenvolvida a versão italiana, também conhecida como Bibliodrama Pastoral. O Bibliodrama é isso, é uma experiência com a palavra de Deus, onde cada um dos participantes, eles vão vivenciar com o teu corpo, com as suas emoções, com o teu jeito, com o teu aqui e agora. Então, eles trazem toda a sua vivência para dentro daquele texto bíblico. O Bibliodrama é dividido em cinco categorias. Em todas, são utilizados tecidos que representam personagens bíblicos. A gente tem um Bibliodrama de grupo, e aí a gente fala exatamente um Bibliodrama de grupo, que tem uma média de 20 pessoas para participar, onde as pessoas, querendo ou não, vão ter mais esse confronto com a palavra. O Bibliodrama Assemblear, que ele é proposto para grandes eventos, mas não tem tanto esse cunho de confronto. Dá para se fazer, existe o especiamento, mas não algo tão pessoal, por se tratar, então, de um evento, de um encontro de maior número de participantes, acima de 50 participantes. O Bibliodrama Litúrgico, que é uma ferramenta que, dentro do Bibliodrama Pastoral, é novo, ele está sendo implantado há menos de um ano, e que tem o cunho de ajudar a Assembleia, nas celebrações, seja da Santa Missa, ou seja, na celebração da Palavra, onde estão os participantes, a partir daquele texto bíblico que foi proclamado, eles vão confrontar. O Bibliodrama da Natureza, então, é onde os participantes, as pessoas que estão vivendo esse Bibliodrama, é convidado, a partir dos elementos da natureza, confrontar a tua vida. Então, se usa dos próprios elementos naturais, que é ali onde se encontra. E o Bibliodrama para crianças, que é mais destinado à área da catequese, quem trabalha com criança. Para difundir o Bibliodrama Pastoral entre catequistas e animadores bíblicos, será ofertado um curso em dois módulos. Esse curso é simplesmente a gente oferecer para os catequistas, para os animadores bíblicos, para quem trabalha com a Palavra de Deus, ferramentas que possam dinamizar e possam facilitar o anúncio dessa Palavra. O curso acontece nos dias 24 de março e 14 de abril, no Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas. As inscrições vão até o dia 22 de março, diretamente no local, na Avenida Afonso Pena, 2142, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 31 3269 3737. O Departamento de Educação Física da PUC Minas e a Associação Nacional de Educação Católica realizam mais uma edição dos Jogos Estaduais da ANEC-MG. Confira com André Cristino. Quadras vazias não transformarão o mundo, mas usá-las para que jovens pratiquem atividades físicas, sim. Desde 2016, a Associação Nacional das Escolas Católicas promove os jogos escolares para incentivar a prática e os valores do esporte. Pela primeira vez, a PUC Minas será responsável pela organização desses jogos. A abertura e o encerramento serão na universidade e as partidas disputadas nas escolas que participarão dos jogos. Tem duas categorias, a sub-15 e a sub-17. A sub-17 será realizada no primeiro semestre, entre os meses de abril e junho, e a segunda modalidade, sub-15, entre os meses de setembro e dezembro de 2018. Serão cinco modalidades esportivas. Futsal, Futebol Society, Basquete, Handball e Vôlei. Todos nas categorias masculino e feminino, mas o vôlei também será disputado por equipes mistas. A expectativa é que cerca de 20 escolas se inscrevam e 2 mil alunos participem dos jogos. Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, nesta temporada, o fair play e os princípios cristãos serão muito bem avaliados. O grande diferencial que a gente propõe nessa parceria com a ANEC é que realmente o discurso da confraternização por meio do esporte, da valorização da questão social, de que eu vou jogar com o meu colega e não contra o meu colega, é uma preocupação muito grande nossa, inclusive com estratégias de sensibilização, de reuniões com os professores, com os alunos, inclusive até a terminologia a gente vai tentar mudar, em vez de chamar de atletas, vamos chamar de alunos, porque efetivamente eles são os alunos das escolas. A pré-inscrição começa no dia 5 de março e o esporte, mais uma vez, será utilizado como ferramenta de educação. O que a gente vai estar propondo é realmente uma adequação dessa divulgação e vivência dos valores do esporte. As paróquias e comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte já estão se preparando para a tradicional missa da unidade. A celebração será na quinta-feira santa, dia 29 de março, às 9 horas da manhã, no ginásio do Mineirinho, na capital. Bispos, padres, seminaristas, vocacionados, leigos, jovens, instituições e cristãos estarão unidos para acompanhar a renovação dos votos sacerdotais de todo o clero arquidiocesano. Durante a missa celebrada por Dom Valmor, há a benção dos santos olhos, utilizados pelas paróquias em batismos, crismas e unções dos enfermos. Mais informações pelo telefone 31-3269-3100. A PUC Minas inaugurou espaços importantes. O campus Coração Eucarístico agora conta com a nova central de material e esterilização e um refeitório exclusivo para funcionários. Já a Unidade Praça da Liberdade recebeu um auditório. O edifício Dom Cabral, Unidade Praça da Liberdade da PUC Minas, foi entregue simbolicamente após dois anos de reforma. Nesse período, a fachada foi revitalizada. As melhorias externas e internas proporcionarão maior tecnologia e conforto para alunos e funcionários. No prédio foi inaugurado o auditório Liberdade. O espaço tem 254 poltronas e será importante para a realização de atividades acadêmicas e de entretenimento. Consolidar, portanto, a PUC Minas na capital mineira, como é o campus Praça da Liberdade, para nós é de grande importância, porque impulsiona a PUC, confirma a sua missão e a sua vocação. No campus Coração Eucarístico também houve investimento. O refeitório para os funcionários da PUC Minas mudou. O espaço foi modernizado, cresceu. Agora são 182 metros quadrados e capacidade para 140 pessoas. A cozinha, a central de café e toda a estrutura atendem as normas da vigilância sanitária. O novo refeitório ficou bacana, 100%, um lugar onde você pode vir almoçar tranquilo, descansar. Ficou excelente, porque eu conheci ele antes, agora depois. Ficou muito bom. O prédio 86 foi recém-construído e abriga a central de material e esterilização. Aqui os instrumentos utilizados pelos cursos da área médica são esterilizados. A autoclave de barreira e a termodesinfectora são de última geração. Com a central de esterilização, com o centro de acolhimento, a gente dá uma condição melhor ao nosso paciente, e também em relação à educação, ao aprendizado, ao aluno e uma segurança maior aos funcionários. 80% do trabalho é demandado pelo curso de odontologia, que por mês atende cerca de 10 mil pessoas na clínica escola. Para contar com essa estrutura de ponta, a PUC investiu 3 milhões e 500 mil reais, em um período que o governo federal tem cortado verbas para a educação e a pesquisa. Nós temos um governo completamente equivocado, porque ele penaliza de um modo muito especial a população mais pobre, e sobretudo corta no campo da educação, da assistência social e da saúde. A universidade tem o papel de denunciar isso, para dizer, esse não é o caminho para o Brasil, mas ela precisa também exemplificar isso. E esta é uma forma de exemplificar, investir, eu diria um investimento pesado para a universidade, para que a saúde, a educação, seja praticada pelos profissionais, que daqui sairão com todo o esmero, na contramão disso que está sendo promovido hoje no Brasil. Daqui a pouco tem as orientações para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo começou nesta quinta-feira. Eu volto já. Legenda Adriana Zanotto